Hoje a gente vai surfar. O que acontece quando você pega um paranaense, caipiro de interior, e coloca nas águas azul esmeralda cearenses? O que acontece quando você coloca esse garoto lá na Expo Evangelica? Será que ele consegue fazer a galera dançar forró lá no stand da Rádio Logos? Encontramos Michael Sullivan, Marcela Thaís, Cristina Mel, fizemos contato com a galera, com o público, foi tão legal, fizemos tantos amigos. Vem conferir com a gente isso. Vamos lá! E aí galera, tudo bem? Tô aqui com o meu amigo Nathan. O Dudu começou a me dar uns toques de surf, lá em Recife, lá em Maceió e tal, e o de Micalo e tal. Aí a gente aqui recorreu aos profissionais aqui do Poço 5, em Fortaleza, aqui na Praia do Futuro. E vamos ver né, Nathan? Vamos lá, vamos lá, pegar uma olhinha aí. A gente pega e vamos arrebentar. Tá preparado? Com certeza, você assiste. O que acontece com um rapazinho romântico quando ele resolve desafiar as leis da hidrodinâmica, da gravidade e tentar flutuar sobre as ondas do mar? Fortaleza. Alguns caldos, algumas quedas, mas a sensação de conexão com a natureza, a sensação de vida, assim, de estar vivo, é realmente viciante, assim, sabe? Até porque eu preciso, né, ondas maiores e fazer eu quero crescer nisso também e tal. Estou empolgado, muito empolgado com isso, assim, eu sempre quis surfar, mas como eu era no interior, né, nunca foi possível. Tá sendo agora, né, nesse momento, tô muito feliz. Nunca é tarde pra você fazer uma coisa que você queria fazer. não tem idade pra isso, não tem idade pra você se sentir vivo, não há idade pra você se sentir jovem. No meio desse projeto Amor em Ponto na Estrada, você sempre quis fazer um documentário, mostrar o país, fazer o bem, fazer missões, falar sobre cultura, falar sobre arte, falar sobre atividades de pessoas interessantes, assim, e o Amor em Ponto é isso, é uma realização de um sonho. É isso que você faz, você trabalha, você faz o que você gosta, você faz o que você sonha. Dá trabalho, né, você quer ter menos trabalho? Em geral, você tá querendo... Trabalhe mesmo um emprego que você não gosta, entendeu? Pelo seu salário apenas, pelo mecanismo que a sociedade lhe impõe, e deixe o que você gosta e o que você sonha pra trás. Com certeza você vai ficar mais velho, você vai ficar mais triste. Faça o que você gosta e mesmo que dê muito trabalho, isso não vai ser trabalho, você vai fazer naturalmente, é o caso do service, assim, é difícil por um lado, mas por outro lado é totalmente recompensador, assim, você se sente livre. E é o que eu posso dizer dessa fase, assim, livre, jovem, vivo, sabe, sentindo a presença de Deus, assim, pensando, tendo contato com pessoas com a natureza o tempo inteiro. E é isso, uma experiência difícil de explicar, assim, sobrenatural, a grande verdade é essa. Você tá lá andando por sobre as águas, surfando, é uma experiência sobrenatural. Você tá lá andando por sobre as águas, surfando, é uma experiência sobrenatural. Você tá lá andando por sobre as águas, surfando, é uma experiência sobrenatural. Você tá lá andando por sobre as águas, surfando, é uma experiência que você gosta eagle. Música Bem, feiras, não importa o produto, o tema, elas servem pra juntar as pessoas, mostrar o que de melhor existe naquele devido mercado. E a gente foi pra Expo Cristã pra reinserir, não só o nosso CD, não só o nosso produto, mas reinserir o nosso trabalho. E a feira, principalmente, além dos contatos que você faz, das performances que você faz, às vezes você nunca vai fazer igual. Música A gente no palco, com a Marcela lá, não estava programado aquilo necessariamente. Foi muito interessante, mas o principal da feira é o contato com o público, o contato com as pessoas, os abraços que você recebe, esse calor humano, esse calor espiritual, e espero que role logo outra feira, ou a mesma feira, pra esse processo se dar mais uma vez. Música 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 Você não pode perder o próximo episódio. A nossa aventura lá na comunidade do Titãzinho em Fortaleza. Praia do Futuro, ali no comecinho da Praia do Futuro. Você vai conhecer um ser humano, um ser espiritual, um herói, um brasileiro. Que muda a vida de jovens de várias famílias ali na comunidade. Através do surf, através do esporte. Através de todo um conceito de uma filosofia de vida, de resgate cultural. Um cara revolucionário. Por quem eu morro de amores e você também vai morrer de amores. Até lá.